Antes de apresentar as notícias, torcida do Mengão, peço que deixem seu like no vídeo, inscrevam-se no canal se ainda não o fizeram e ativem as notificações. Agora, vamos às notícias. Uma situação preocupante está se desenrolando no Flamengo, onde o zagueiro Fabrício Bruno está com seu salário defasado e recebeu sondagens de clubes árabes durante esta janela de transferências. O Flamengo iniciou negociações para renovar o contrato de Fabrício Bruno, que atualmente vai até o final de 2025. A diretoria rubro-negra reconhece que o jogador merece um aumento salarial, pois ele recebe menos do que outros atletas que não são tão utilizados, como Pablo e Rodrigo Caio. No entanto, surgiram notícias desagradáveis, de acordo com informações da jornalista Letícia Marques, que não agradaram à equipe de Fabrício Bruno. O Flamengo não conseguiu chegar a um acordo para a renovação de contrato neste momento crucial da temporada, pois o defensor recusou a oferta. As partes estão distantes de um entendimento. O contrato de Fabrício Bruno com o rubro-negro se encerra no final de 2025. A diretoria ofereceu um novo contrato até o final de 2027, mas o jogador, que possui um dos salários mais baixos no time titular, não ficou satisfeito com as condições e busca uma melhoria em sua situação. As boas atuações de Fabrício Bruno levaram o Flamengo a iniciar as negociações para uma renovação, visando-se proteger de possíveis investidas de clubes estrangeiros. O zagueiro é um dos destaques do elenco, mesmo em um ano tumultuado, e recebeu sondagens de equipes estrangeiras. Até o momento, nenhuma proposta oficial chegou ao Flamengo. Destacando-se pela sua habilidade nas bolas aéreas, Fabrício Bruno é o defensor mais consistente do Flamengo nesta temporada, tendo participado de 46 jogos e marcado 3 gols. No total, os zagueiros do time disputaram 75 partidas e marcaram 5 gols com a camisa rubro-negra. E agora, torcedores do Mengão, vocês acham que Fabrício Bruno merece um salário melhor no Flamengo? Deixem suas opiniões nos comentários e não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo.